Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clica em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando, pode chamar rapa, só quem foi de miliano, quebra mais muralha, hoje a firma tá logrando, se nós tá pro crime, é o mundo se acabando É o bicho, Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É o DJ Gabriel, vai ligar O sorriso da cara encha aí, minha taça que o pai tá de volta, pode fechar o poteiro, hoje é só pros cara forte, trem da antiga, que não se dá bem com moda, pra ela jogar na cara, joga na mesa o malão É o Dacioso, despojado, tipo um modelo esportivo, cê vai ouvir dizer que esses cara quebra a banca, me choguei de cabeça, um negócio lucrativo, com toda imponência de uma maroca e branca Foi mó tenta chegar, então vamo marolar, e depois pé na areia relaxar, com a mais linda, sensual e atraente, ninguém botou fé que no dom ia girar, que safaras dá conta pra colar, não mete essa que me amava desde sempre Nós não precisa da fama, queremos a grana e multiplicar, vai, você usa boa numa jogada de mestre, mente empreendedora, e é um pução pra alcançar, enquanto eu contabilizo, ela não está fuzido do chefe Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando, pode chamar a rapa, só quem foi de miliano, quebra mais muralha, hoje a firma tá lucrando, se nós tá pro crime, é o mundo se acabando É o DJ Gabriel, tá ligado Tira o sorriso da cara, enche aí minha taça, que o pai tá de volta, pode fechar o puteiro, hoje é só pros cara forte É o trem da antiga, que não se dá bem com moda, pra ela jogar na cara, joga na mesa, uma louca Se o osso despojado, tipo modelo esportivo, cê vai ouvir dizer que esses cara quebra a banca Me choguei de cabeça, um negócio lucrativo, com toda a imponência de uma maroca e branca Vamo atenta chegar, então vamo marolar, e depois pé na areia relaxar, com a mais linda, sensual e atraente Ninguém botou fé que mudou e ia girar, e safaras da porta pra colar, não mete essa que me amava desde sempre Nós não precisa da fama, queremos a grana e multiplicar, vai! Você me usa boa, numa jogada de mestre, mente empreendedora, e é um custão pra alcançar Enquanto eu contabilizo, ela nos cafos e o do chefe Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando, pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebra mais muralha, hoje a firma tá lucrando Se nós tá pro crime, é o mundo se acabando Ontem foi batalha, e hoje tô celebrando Pode chamar a rapa, só quem foi de miliano Quebra mais muralha, hoje a firma tá lucrando Se nós tá pro crime, é o mundo se acabando O mundo se casou Obrigado.